O mundo digital provocou profundas mudanças no mercado de comunicação e impôs novos desafios à mídia impressa. Mesmo assim, o papel mostra sua força e mantém a circulação em alta. Com este plano de fundo, o quinto fórum ANE de revistas debateu o tema O melhor dos tempos, o pior dos tempos, você faz a diferença. O que quer dizer esse título é o seguinte, se você aproveitar a onda, como Bem Mensagem está fazendo aqui, fazendo também televisão, você vai se dar bem. O que não pode é ficar achando que só tinta em cima de papel vai resolver a questão. Os inúmeros exemplos que se mostraram hoje são de que o casamento aconteceu, ninguém mais fala em parou o papel e fica tudo no digital. Ninguém fala mais nisso. Nós estamos apenas combinando como é esse casamento. Apesar das experiências dos editores de revistas nas plataformas digitais, o crescimento de circulação impressa ainda é uma tendência. A gente constatou um crescimento de 5,1%, que é um crescimento excelente, tanto em termos de mercado nacional, mas mais ainda quando a gente compara com o resto do mundo, onde se observa o decréscimo de circulação. Por que isso acontece? Porque em outros países, especialmente mais desenvolvidos, o hábito de leitura já está muito mais desenvolvido, enquanto que aqui no Brasil isso está acontecendo nesse momento, nos últimos 10, 15 anos. O crescimento, esse crescimento deve continuar tanto na base de impressos, mas também ele deve começar a tomar esse viés mais de digital também daqui para frente. A possibilidade de atuação em múltiplas plataformas, além de desafios, gera oportunidades de novos negócios. Eu acho que vem num crescente. A gente já conseguia gerar uma receita muito significativa já nos sites, mas agora começa com todos os iPads, iPhones, tablets, que permite um outro horizonte de comercialização. As edições do iPad, daí você vê as edições dos aplicativos, são vários aplicativos. A Abril já tem mais de 100 aplicativos hoje para iPhones e smartphones. Aqui é o caso de Comer e Beber, que eu acho que é de maior audiência. Nós já tivemos mais de 250 mil downloads, e é um aplicativo pago. Então, isso é um sinal muito importante que o público está atrás de conteúdo relevante, de qualidade e de credibilidade.